Olha a palma da mão, olha a palma da mão, juntas uma oração. Brasileiro, africano, angolano, enfim, todo estrangeiro, somos irmãos. Brasileiro, africano, angolano, enfim, todo estrangeiro, somos irmãos. Salve Gilberto Gil, grande mestre e poeta, baiano arretado e do Brasil. Um gênio de muitas canções, com seus cabelos de algodão, baiano arretado e do Brasil. Olha a palma da mão, olha a palma da mão, juntos uma oração. Olha a palma da mão, olha a palma da mão, juntas uma oração. Olha a palma da mão, olha a palma da mão. Olha a palma da mão, olha a palma da mão. Obrigado.